Olá, sou a professora Rosângela Guerino Mazoquino. Atualmente, estou lotada no curso de enfermagem da UFMT Campo Sinop. Sou graduada em enfermagem e educação física, mestre pela Universidade do Vale do Itajaí, do estado de Santa Catarina, e doutorado na área da enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Enfermagem Ana Neri. Hoje, estou na coordenação do curso de enfermagem. Nossa gestão é compartilhada com a professora doutora Ana Lúcia Sartori e a professora doutora Neide Tarsílio de Araújo. Juntas, coordenamos o curso de enfermagem Campo Sinop. O curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso, Campos Universitário de Sinop, foi criado em janeiro de 2006, sobre a resolução do CONCEP nº 13, de 16 de janeiro de 2006, baseado no conhecimento da universalidade, do acesso ao serviço de saúde e da integralidade de todos os seus níveis de assistência, de acordo com o processo de expansão das universidades federais. O curso se volta para a realidade regional, permeada pelo agronegócio, desgaste ambiental e controle de doenças causadas por vetores, rápida expansão econômica local e processo migratório, além de questões de vulnerabilidade socioambiental. Convivência com peculiaridades de comunidades indígenas, cobertura parcial do programa de saúde da família, desemprego e baixa escolaridade populacional, que configuram desafios relevantes para o emprego de tecnologias do cuidado, exigindo do profissional, enfermeiro ou enfermeira, formação científica, técnica, pensamento crítico-reflexivo, tomada de decisão, liderança e, sobretudo, adaptação cultural, ambiental e muita, muita criatividade. Neste contexto local ou regional específico, a união de saberes torna-se imprescindível para mudança e impacto social, sendo o enfermeiro ou a enfermeira a peça-chave na formação de equipes de saúde, chamando a responsabilidade às instituições de ensino superior para a formação interdisciplinar deste profissional. Os nossos alunos, futuros, enfermeiros e enfermeiras são formados sobre uma postura transformadora em qualquer nível de desenvolvimento dos programas de saúde, com autonomia, protagonismo e discernimento para assegurar um atendimento de qualidade humanizada à população, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Olá, sou Ana Lúcia Sartori, professora do curso de Enfermagem do Campus Universitário de Sinop da UFMT. Sou graduada em Enfermagem, mestre em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás e doutora em Medicina Tropical e Saúde Pública com concentração em Epidemiologia pelo Instituto de Patologia Tropical da Universidade Federal de Goiás. O curso de graduação em Enfermagem do Campus Universitário de Sinop adota a modalidade de ensino presencial, a qual exige a presença do aluno em pelo menos 75% das aulas e em todas as avaliações. O regime acadêmico adotado pelo curso é de créditos semestrais, com oferta de 50 vagas em duas entradas, das quais 25 vagas são para o primeiro semestre e 25 para o segundo semestre. O curso de graduação em Enfermagem do Campus Universitário de Sinop funciona em horário integral. Olá! Sou Neide Tarsila da Costa Araújo, professora do curso de Enfermagem do Campus Universitário de Sinop da UFMT. Graduada em Enfermagem, mestre em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutorando em Ciências da Saúde pelo Programa de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. A forma de ingresso no curso de Enfermagem pode ocorrer das seguintes formas, ENEM, compulsória, transferência facultativa, convênio cultural e ingresso por cortesia. O tempo de integralização curricular do curso é de no mínimo nove semestres e no máximo de 14 semestres. O curso de Enfermagem possui aulas teóricas, práticas realizadas em laboratórios no campo, aulas de campo e estágios curriculares supervisionados nas instituições de saúde conveniadas com a Universidade no município de Sinop e Sorriso.